Eu já estou com a minha amiga, a Jane Panaro Queiroz, como eu já falei pra vocês, né? Agora é a nossa matéria, já conversamos com o Matheus, agora é com a Jane, vamos saber das novidades. Lembrando vocês que a Sil e Sebrae tem uma parceria, gente, olha que parceria forte. Eu fico tão feliz de ver os dois unidos, né? É muito bom. E hoje nós vamos falar sobre inovação e negócios. Eu falei pra vocês no começo do programa, preste atenção no programa hoje, porque o nosso programa promete no dia de hoje, né? Então nós vamos conversar sobre workshops avançados. Eu falei que é mão no biscoito, mas na verdade é mão na massa. Tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Gente, mas é muito bom poder falar de negócios, né? Sim, e como você disse, duas instituições espetaculares, né? Sebrae, que é o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Verdade. A Sil, Associação Comercial do Município. E aqui num programa tão respeitado, olha que espetáculo, um trio maravilhoso. Obrigada, obrigada pela parte que me toca, mas é muito bom mesmo poder falar da nossa Associação Comercial Industrial e Agrícola de Marama, né? A Sil e também do Sebrae. E sempre que a Jane vem por aqui, quando vocês veem a Jane por aqui, pode saber que é novidades e sempre um assunto importantíssimo que interessa a você, empresário que está aí acompanhando a gente. Vamos lá? Vamos. No mês passado eu estive aqui e nós falamos do lançamento do projeto Inovação e Negócios. Isso. E hoje eu estou aqui para falar da continuidade dele, que ele não parou. Não. E vai mais um tempinho. Isso mesmo. Então no mês passado, dentro do projeto Inovação e Negócios, que é uma parceria da Sil e do Sebrae, nós trabalhamos workshops de inovação, também programa de empreendedorismo feminino, jornada para o setor da saúde. E agora, neste mês, nós estamos trabalhando economia digital, onde a gente fala assim que transformação digital já passou. É a era onde nós tínhamos que estar dentro da internet e agora nós estamos na era de fazer bem feito dentro da internet. Exatamente. E potencializar ainda mais os negócios frente ao mercado digital. Na semana passada, Tamires, tivemos uma palestra com o Lucas Han, ele que é o coordenador estadual do Sebrae na área de comércio, franquias e mercado. E ele abordou o tema Tendências da NRF, que é uma feira mundial sobre tendências do varejo, dos negócios que houve no ano passado e ele esteve lá presente. E ele veio contar um pouquinho para nós. E dentro dessas tendências foram apresentadas desde a parte da tecnologia, da humanização, também da parte de inclusão social. A tecnologia está em alta. Inclusão da mulher na liderança. Então, muitas coisas assim que a gente já está vendo no nosso dia a dia, mas que nas feiras próprias assim da NRF dos últimos dois anos, por exemplo, 19 e 18, falava-se muito da inclusão da tecnologia, inclusão da tecnologia. E vinha sempre aquelas perguntas, né? Nossa, será que o mercado físico vai acabar? Será que a loja física vai acabar? E nesse ano, já veio como tendência, na realidade no ano passado, tendência, a tecnologia seguida da humanização. As pessoas, sim, querem comprar pela internet, sim, elas querem conhecer a empresa pela internet, mas elas querem um atendimento humanizado. Então, nós temos grandes empresas, referências aí mundiais, que tem todo um processo automatizado. Você chega, tem reconhecimento facial, que já diz quem é a Tamires. Ela tem uma mesa que ela já faz compra ali, paga pelo cartão antes de vir o produto. Mas na hora de entregar o produto, é uma pessoa, né? Tem um carinho. E é isso que nós estamos trazendo para essa reflexão para o Moarama. Também na semana passada, tivemos uma rodada de negócios, um talk show, ou seja, bate-papo. Ah, é verdade. Com três especialistas, né? Uma influencer digital, a Dani Fantin. Nós tivemos a empresária Laila, da Nolita. Nós tivemos também a Gisele Reis, que é uma especialista em negócios digitais. E o papo muito gostoso. E a importância do empresário se atualizar, do empresário trazer os colaboradores para serem capacitados. Um dos propósitos do projeto Inovação e Negócios, que o Sebrae e a CIL estão trabalhando, é elevar o nível da cultura da inovação. Exatamente. E a cultura só muda com conhecimento. Então, nós queremos sim que todos os empresários, que os colaboradores, que pessoas da comunidade, né? É por isso que o seu programa, então, eu tenho certeza que a abrangência é enorme. Obrigada. E não precisa ser somente de um Moarama, é de todo o Paraná e toda a região, outros estados. Então, poderão participar desta programação. Olha que bacana. Nós fomos longe, né? Então, nós tivemos na semana passada dois workshops, dois encontros, perdão. Com reflexões, com tendências, com conversas. E agora a gente vai para a mão na massa. Ou a mão no biscoito, como diz. E você já deixou, já entregou o processo pronto. A gente estava na massa. Ela já foi no processo pronto. Eu já sei o biscoito. Isso mesmo. Mas é muito bom, porque agora começa o dia 22, né? É isso. E vai até quando? Então, os workshops, eles serão semanalmente. Tem uma colinha aqui, tá? Para eu me recordar de tudo. Por favor, para não esquecer nada. Isso. Então, no dia 22 de julho, nós falaremos sobre Instagram e Facebook. Nossa, que bom! Dia 27, WhatsApp e Telegram. Olha só, alguns já usam muito o Telegram, outros não. No dia 29 de julho, TikTok avançado. Depois, no dia 3 de agosto, marketing place, e-commerce e hot site. Então, o que é um hot site? O que é marketing place? O que é o e-commerce? Por onde eu começo? Eu quero ir para a internet, né? Então, nós vamos abordar isso. Dia 5 de agosto, como montar anúncios que vendem e técnicas de stores. Dia 10 de agosto, técnicas de fotografia para negócios digitais. Então, a gente sabe que a imagem que você posta e como você posta vale muito. Nós teremos um fotógrafo especialista ensinando as técnicas, como fazer isso de uma melhor forma. E no dia 12 de agosto, será o último workshop sobre planejamento prático em negócios digitais. Nossa, nós temos vários dias. E por que planejamento por último? Muitas vezes, a gente aprende tudo como fazer. Essa galerinha de hoje, se o empresário for falar com o funcionário dele, ele entende tudo de Instagram. Eu, quando eu falo com meus sobrinhos, minha sobrinha, ela entende tudo, né? Mas aí, quando você está num negócio, opa, que dia que eu posto? Que hora que eu posto? Como que eu planejo? Então, a especialista que vai conduzir isso aí, os workshops, ela vai trazer assim. Você tomou conhecimento dos temas, agora vem aqui. Vamos planejar a inclusão dessas ações digitais. Ou, pode ser que a empresa já faz isso e como é que ela vai incluir de uma melhor forma. Então, trazer o planejamento da empresa mesmo. Nossa, gente, eu falei pra vocês que o programa hoje estava... Olha, hoje você aprende alguma coisa por aqui. Agora, você tem que fazer. É um curso. Agora, as pessoas... Vamos imaginar que eu entre lá pela metade. Eu vou perder metade, o começo de tudo. Posso? Os workshops, eles serão aderidos ou por pacote. Tem até o investimento diferenciado. Quem pegar tudo. Do começo ao fim. Ou eles podem falar assim, ah, isso aqui eu já me sinto confortável, isso eu não tenho interesse. Ah, eu não trabalho com isso. Me dou bem nessa parte. Me dou bem nessa parte. Mas eu tô mal lá. Pode escolher os workshops. Eles terão preço diferenciado para a compra do pacote e também para adesão individual. É porque se tem 10... Vamos imaginar, lá tem 10 cursos, né? 10 encontros. Então, você vai fechar com 2. Eu vou ficar nesse aqui porque... Vamos falar de novo de cada um? E você... E eu quero que você dá uma explicadinha naqueles que eu também não entendi direito. Vamos lá. Então, todos os workshops serão conduzidos pela Gisele Reis. Ela que é uma especialista em negócios digitais. E os workshops serão avançados. Ela é daqui? Ela é daqui de Umarama. Ela trabalha em uma startup aqui da nossa região, do noroeste do Paraná. Também trabalha numa faculdade. Também é professora de pós-graduação, coordenadora. Também estudiosa no assunto. E consultora do Sebrae Paraná. E ela não vai trabalhar o básico. São workshops avançados, ok? Então, no dia 22 de julho, nós teremos Instagram e Facebook. Ou seja, como montar o Instagram ou como ter um Instagram de efetividade do meu negócio? Facebook. Eu tenho os dois? Tenho um? Qual é a melhor estratégia? WhatsApp e Telegram. Nossa, faço lista de transmissão, mando um a um. Faço grupo de WhatsApp. Tenho WhatsApp Business. Meu Deus, e agora? Por onde eu vou? Telegram. Da mesma forma. Como é que ele funciona? Como eu posso incluir minha empresa ali? TikTok. Para que público? Que público que é que acessa o TikTok? A gente sabe que é diferenciado, mas às vezes fala assim, ah, mas os pais que cumpram não estão ali. Mas as pessoas que pedem para os pais estão, né? É verdade. Então, e aos poucos isso todos nós vamos utilizar. Até um dia eu estava conversando a respeito do TikTok, né? Deve ser, ah, Tamiris, tem muita coisa lá desagradável. Tem umas coisas muito boas, mas tem desagradável. Eu acho que o TikTok ainda vai ficar top. Uma vez uma consultora de Maringá, ela falou assim para mim, a Ana, da Orbital. Jane, aonde tem gente, tem venda. E é verdade. Então, se no Telegram já tem várias pessoas, tem uma oportunidade de negócio. Se no TikTok já tem, se no Face tem ainda, o Face não vai acabar, porque enquanto tem gente ali, tem oportunidade de negócio. Se no Face e assim por diante. E a gente sabe que é grandioso, né? É. É uma potência. O outro tema é Marketing Place, e-commerce e hotsite. O que seria isso? Isso que eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais. Marketing Place, Tamiris, é, por exemplo, Mercado Livre, OLX, o que mais? Magazine Luiza Magalu, né? Então, tem diversos aplicativos ou sistemas que você cadastra e vende por aquele espaço. E grandiosos. E eles têm sim. Respeitados. Sim, respeitados. Eles já têm um posicionamento. Verdade. Então, assim, você paga um comissionamento para estar? Sim. Alguns mais, outros menos. Porém, é uma vitrine coletiva. É como se fosse um shopping online. Então, ah, eu preciso de uma lâmpada para a minha casa. Eu vou lá no Mercado Livre, escrevo lâmpada, e aí vão aparecer pequenos negócios. E às vezes eu vou comprar de uma empresa aqui, né? E muitas vezes o pequeno negócio entra para poder fazer nome. Ele pode usar como estratégia. Claro. Também, né? Então, o Marketing Place, ele tem essa finalidade. Ok? Depois, e-commerce. Olha, eu já tenho o Marketing Place ali. Agora eu quero ter minha própria loja virtual. Meu e-commerce. Qual a diferença de e-commerce e de hot? Meu comércio. E de hot site. Um site é aquele que, ele, por exemplo, é só do programa da Tamires. Tá? Ele é a sua vitrine. Só que o e-commerce, ele vende o produto que a Tamires vende na loja dela. Hum, entendi. Então, quando tem comercialização de produtos, a gente fala sobre e-commerce. E quando tem somente a exposição da empresa, a gente fala sobre site. E tem negócios que um se aplica, o outro se aplica. Não quer dizer que é tudo da mesma forma para todos os negócios. E a Gisele vai ajudar você a entender o melhor modelo para isso. Nossa, tá bem diversificado. Gente, que maravilha. Depois, como montar anúncios que vendem e técnicas de stores. Então, a forma com que nós colocamos, desde a escrita, o conteúdo, as imagens, né? Isso é muito importante nós revisarmos, né? E cuidarmos com essa exposição. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu coloquei dessa forma, esse produto vendeu. Dessa forma, não vendeu. Então, são aprendizados e, claro, a especialista vai trazer muitas dicas ali. Depois, técnicas de fotografias, que será com o Caio Pérez, um fotógrafo especialista. Que também vai trazer, olha, tira a imagem daqui, cuida com o fundo, vai para a área natural, não vai. E, né? Com luz, não luz. Olha aqui. Então, vai mostrar, apresentar imagens, por exemplo, exemplos incoerentes e exemplos bons. E trazer ali técnicas. E, por último, como eu disse, o planejamento prático em negócios digitais. Que é pegar tudo isso e organizar para que isso seja efetivo. Eu me recordo numa consultoria, a Gisele fez até para mim. E ela falava assim, Jane, programa um dia da semana para você tirar todas as imagens dos produtos. Para você produzir conteúdos. E depois, durante a semana, você vai programando e soltando. Vai postando. Porque, ainda conversando com uma empresária hoje, ela falava assim, quando a gente tem pouco movimento, a gente consegue fazer todo dia tudo. Mas, depois que o movimento cresce, a gente precisa organizar os processos. E, isso, nós queremos ajudar o empresário. Ai, que bacana, gente. Show de bola, hein? Jane, eu vou te deixar agora bem à vontade para a gente encerrar o nosso bate-papo. Nossa, hoje foi um programa bárbaro. Bárbaro. Por quê? Porque o empresário, vocês em casa, porque eu estava comentando hoje que muitas pessoas fecharam o seu comércio. E foram trabalhar em casa, né? Então, postando seus produtos na internet, tudo. Mas, tem que saber de que forma que você possa, de que forma que você vai vender o seu produto. Hoje, valeu a pena. Hoje, nós vamos vender muito. Isso aí. Então, muitas pessoas voltaram para casa, outras começaram o negócio e estão se dando muito bem. Verdade. Por que uns mais, outros menos? Pela busca do conhecimento também, pelas habilidades. A busca do conhecimento é primordial. Primordial. Daí, não tem erro. Líder e toda a equipe. É, não pense duas vezes. Eu sempre falo. Pense em alguma coisa, vá em frente. Então, você fica pensando, analisando, acaba não fazendo. Melhor você fazer. Porque se você não fizer, você está perdendo tempo e perdendo espaço e perdendo negócios. Né? Fique à vontade, por favor. Então, todos vocês são os nossos convidados a participarem dos workshops Mão na Massa, do projeto Inovação em Negócios. As inscrições são direto com a CIL, com a Associação Comercial, no telefone 3621-6700. E as vagas são limitadas, apenas 30 vagas. Então, corre lá e garanta a sua vaga. Nossa, olha só. Pouquíssimo. Pra quê? Eu sempre falo que uma turma, né, redondinha aí, não muitas pessoas. Gente, achou de bola. Isso é bom muito. Que Deus abençoe você. Obrigada. Obrigada por ter vindo e trazer mais novidades. Porque sempre que você vem ao programa, o pessoal gosta e participa. E nós agradecemos. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha.